O estado do Pará recebeu hoje do Ministério do Desenvolvimento Agrário duas lanchas. Elas vão ajudar as equipes no deslocamento para a realização de mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Com as embarcações, 38 municípios vão ser atendidos. De acordo com o Ministério, o Pará é um dos estados com maior demanda do programa. A previsão é que este ano sejam atendidas cerca de 9.200 mulheres e que mais de 16 mil documentos sejam emitidos. O ministro Patrúzio Ananias participou em Belém da entrega das lanchas. Mulheres que recebem os benefícios sociais, mulheres agricultoras, pescadoras, trabalhadoras das florestas, que muitas vezes vivem distantes dos centros urbanos e são pessoas que muitas vezes não têm esses documentos básicos relacionados com a cidadania das pessoas. Então, a funcionalidade principal é operar permanentemente ao longo do rio para atender essas mulheres. Desde o início do programa, em 2004, já foram atendidas mais de 1 milhão e 300 mil mulheres e emitidos 2 milhões e 700 mil documentos em todo o país.